Jornal da Manhã Charme Music Produção e mixagens DJ Max Amorim Qualidade é aqui Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri And all you need to know is, I'm falling in love Childhood brown eyes, your hand fits around my eyes Oh, it feels so right, when we ride through the night Please come rescue me Then we ride, oh, oh, we ride I want you right here in my crib We've been so close, so tight Baby, you're my favorite wind We can swerve all night, cause I'm so deep in love Childhood brown eyes, your hand fits around my eyes Oh, it feels so right, when we ride through the night Please come rescue me Can we ride, oh, oh, we ride We ride, oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí